Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar mais uma dica pra vocês e hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante pra nós, homens, que somos donos de casa. Hoje eu quero falar sobre limpeza. É isso mesmo, a gente tá sofrendo, eu tenho certeza, nessa quarentena, você tá sofrendo com limpeza, porque se você é casado, a tua mulher te colocou pra limpar a casa e se você não é casado, a sua mãe te colocou pra limpar a casa. Isso é fato. Bom, então, pra te ajudar, eu separei três itens que vão revolucionar a sua vida de limpeza. Eu tenho certeza que você tá cansado de torcer pano, puxar rodo pra lá e pra cá, levar vassoura e todos os outros itens que você precisa levar pra limpar o chão da sua casa. Então esse item que eu vou te apresentar vai revolucionar a sua vida de limpar chão. E o primeiro produto, senhoras e senhores, é algo que vai revolucionar a nossa vida de limpeza, que é o MOP. Chega de ficar sofrendo torcendo o pano na mão, porque com o próprio MOP você já leva água com o produto, você passa o MOP no chão e você já torce esse pano com o seu sistema giratório. Além do MOP ser ajustado a sua própria altura, então se alguém mais alto que você utilizar o MOP, ele consegue ajustar pro tamanho ideal dele e se você for utilizar, você consegue ajustar pro seu tamanho ideal. Além do MOP ser dobrável, você consegue passar ele debaixo do fogão, debaixo do armário, debaixo da geladeira, debaixo de onde você precisa passar. E isso facilita a vida de você, dono de casa, né? E o segundo produto é algo que você já deve ter na sua casa, mas vai revolucionar a sua vida se você usar ele de forma correta, que é um dispenser de detergente. Acredite em você ou não, mas existe uma fórmula que eu vou passar pra vocês daqui a pouco que vai potencializar o seu detergente pra ajudar a tirar a gordura na hora de lavar a louça. E o dispenser de detergente, ele é prático por quê? Porque quando você coloca o detergente aqui, ele permite que você faça uma mistura com o vinagre de álcool, tem que ser vinagre de álcool, porque ele é mais potente do que o vinagre comum, e ele ajuda a remover com mais facilidade a gordura da sua louça. Além de deixar a sua pia mais organizada, né? Porque convenhamos que aquela embalagem em cima da pia é muito feio, ainda mais com a buchinha do lado. Aqui você já coloca a buchinha e o detergente num lugar só. E nosso terceiro e último item que não podia faltar no nosso kit de limpeza é um borrifador. E você deve estar se questionando por que eu escolhi um borrifador pro nosso kit de limpeza. Simples, ele vai ajudar você a deixar a sua casa muito mais cheirosa. Como? Isso é simples, você vai fazer uma misturinha. Aqui no seu borrifador você vai pegar um pouco de amaciante, um pouco de álcool, aquele 46 mesmo, álcool que você tem em casa normal, mais água, você vai chacoalhar e depois você vai jogar na sua cortina, no seu sofá, em outros ambientes da sua casa pra ter um cheirinho muito mais gostoso. Visita tá chegando de última hora, ó! Lembrando que se você é um dono de casa assim como eu, assim como eu, você encontra todos esses itens na Lojas Mel e com isso você já tá pronto pra ajudar na limpeza. E se você gostou desse vídeo, vai deixando seu like, compartilha com uma ou mais pessoas, ativa o sininho pra receber a notificação pros próximos vídeos e até o próximo!